...do Rio, os funcionários da TV Tupi apelaram para o último momento para que a emissora continuasse funcionando. Era meio-dia e meia, a TV Tupi do Rio saiu do ar. Na central de transmissão do Chumaré, os técnicos assistiram a transmissão de um videotape da pista do Papa no Aterro, antes de lacrar os aparelhos. Ok, nós estamos aqui para efetivar aqui a transmissão, o decreto, etc, conforme o senhor já sabe, ok? Então, então, lógico, termina a mensagem do Papa e entre o slide, eu vou tirar a sensação do ar e o senhor vai conceder a lacração do outro transmissão, ok? As últimas imagens foram de muita tristeza. Os funcionários choravam enquanto era lida uma mensagem dirigida ao presidente Figueiredo. Senhor Presidente, nós queremos agar com a responsabilidade sozinhos desde o nosso pedido. Ficamos à frente dos destinos desta casa e por nossa conta tentaremos gerir nossa própria vida. Só queremos que Vossa Excelência nos deixe trabalhar. Alô, estúdio, vai se for, vai se for, vai se for, hein? Alô, estúdio, vai se for, vai se for, vai se for, vai se for, vai se for. Alô, estúdio, vai se for, vai se for, vai se for, vai se for, vai se for. Obrigado. 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 Obrigado.